Em África, sua voz é tão rara Mas está nos quatro cantos do mundo Conhecimento e ancestralidade São pérolas negras Para nos ensinar Olá, eu sou Beatriz, graduada em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Acre Faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB e o FAC E também do projeto Pérolas Negras, Afro-Brasilidades e Usos Públicos da História Já ouviu essa música? Nesse vídeo vamos conhecer um músico acreano, negro, sambista Muito conhecido e admirado pela sua contribuição na construção do samba acreano Sambista e compositora creano, Jofre Barbosa da Costa, mais conhecido como J.B. Costa Nasceu em 1930, filho de Dona Lídia Barbosa, mulher paraense que foi lavadeira e também tacacaseira O que é isso? É um nome dado às mulheres que se dedicavam à produção de tacacá Um famoso prato típico da região amazônica, conhecido pela sua cor amarelada Que vem do cálculo do cupi e sua goma de mandioca que vem do fundo das vasilhas Além de geralmente ser servido com jambu e camarões secos Jofre, nosso J.B. Costa, também é filho de um marceneiro Mas que também atuou no ramo da música O Senhor João Barbosa da Costa Jofre Barbosa da Costa, o nosso J.B. Costa, passou boa parte da sua infância e adolescência Morando em um local conhecido primeiramente pelo nome de Seringala Que seria um tipo de propriedade onde existe a atividade extrativista da extração da borracha J.B. Costa morou em um local como esse no Seringal Panorama Que ficava na locação de Porto da Cobra Era uma colocação porque esse era o nome dado ao local que deveria ter no mínimo 3 estradas de seringa Ainda durante sua infância e adolescência, trabalhou como seringueira e agricultor Uma realidade muito comum para muitas crianças e adolescentes economicamente pobres no Brasil A maioria negra Devido ao racismo estrutural, como demonstram as pesquisas do IBGE No estado do Acre, tal situação é mais grave ainda Devido aos intensos períodos de extração da borracha das seringueiras No qual os trabalhadores dos seringais eram submetidos a condições de trabalho servil Durante o primeiro ciclo da borracha, que se estende de 1887 a 1920 A partir do grande número de ofertas de terras para a exploração de suas riquezas Ocorreu uma grande migração de nordestinos para o Acre Ainda mais porque, neste período, a seca do nordeste do país era terrível Seca mantida por interesses sociopolíticos das elites dominantes Na qual a miséria se alastrava, destruindo sonhos e famílias A vinda ao estado do Acre surge como um novo sonho Em busca por melhores condições de vida A obteção de riquezas para depois retornar à sua terra natal O que realmente ocorreu foi a imposição de longas jornadas de trabalho Imposto pelos seringaristas, donos dos seringais E que, além de explorar a mão de obra desses indivíduos Criaram um mecanismo de aprisionamento desses indivíduos aos seringais Ao criar extensas e grandes dívidas Que só cresciam e que dificultavam o pagamento destas Ao regressar para suas terras de origem Ou seja, apesar de oficialmente não haver mais escravidão no Brasil na época Esses trabalhadores não tinham direito à sua própria liberdade A realidade desses seringueiros era tão dura economicamente Que até os filhos dos seringueiros, como forma de auxiliar os pais No ganho nos mantimentos de casa Ainda bem cedo já ajudavam na coleta e no corte da seringa Ocasionando que a infância de muitas crianças Que viviam essas realidades dos seringais Também passassem por esses tipos de exploração JB Costa, ainda novo, voltou para o município de Rio Branco A capital do estado da Criana E aqui passou por algum tempo trabalhando como catraeiro Isso mesmo, catraeiro Menino, o que é isso? É a pessoa que conduz, manobra a catraeiro Utilizada para o transporte de pessoas e mercadorias E na maioria das vezes é movida a motor Nossa Pérola trabalhou como catraeiro, inspetor de alunos e pedreiro Quando participou da construção do Palácio de Rio Branco Hoje, sede do governo do Acre Entre outras construções Além de ter atuado já, da metade para o fim da década de 40 Como goleiro de um time chamado Águia Negra Clube muito conhecido no e pelo futebol amador acriano da época Ainda muito jovem, por volta dos 14, 15 anos de idade Segundo relatos, Nossa Pérola junto aos seus irmãos Pedro e Fernando davam seus primeiros passos numa carreira musical E teve o maior destaque na década de 1960 Quando passou um tempo na cidade do Rio de Janeiro Se apresentando ao lado de grandes personalidades da música Como Bete Carvalho, Nelson Sargento, João do Vale Clementina de Jesus e Moreira da Silva JB Costa passou 6 anos morando no Rio de Janeiro Interpretando, na maioria das vezes, canções do cantor Noite Ilustrada E durante todo esse tempo, JB Costa gastou seu próprio dinheiro Conquistado com muito suor através do seu trabalho como pedreiro E até mesmo para gravar seus discos Em 1963, JB Costa estava novamente no solo acriano Só que dessa vez, divulgando seu trabalho, sua grande arte Através das rádios locais Como cantor e compositor de sambas Gravou sozinho e também com parcerias Importantes do nome da cultura criana Como Jorge Cardoso E vendeu discos Além de se apresentar em várias cidades Como Manaus, Brasília e na cidade do Rio de Janeiro Mundialmente conhecida por suas rodas e escolas de samba E dividiu o palco com uma das lendas nacionais do samba Mário de Souza Marques Filho Mais conhecido como Noite Ilustrada E Paulo César Batista de Farias Mais conhecido como Paulinho da Viola JB Costa foi casado e teve como esposa Lindalva Rodrigues da Costa E com ela teve 4 filhos João Luiz, Gessé Lauro, Ana Lídia e José Lauro Após uma vida de muito trabalho e conquistas no mundo da cultura popular JB falece aos 23 de agosto de 2005 Aos 74 anos de idade Infelizmente vítima de diabetes e agravamento de problemas renais Nossa pérola, Jofre Barbosa da Costa Saudoso JB Costa Desempenhou várias funções em vida Como vimos anteriormente Mas a sua grande e maior paixão foi a música Trilhou lindos caminhos E fez grandes e magníficas apresentações nos festivais Principalmente no festival de praia da base Na década de 1980 E até mesmo em reuniões com os amigos Dava algumas palhinhas Sua canção mais conhecida era Acre Querido De composição dele com Antônio Ramos Que fala sobre saudade e despedida Adeus Acre Querido Rio Branco do meu coração No meu peito mora uma saudade Guardo de ti uma recordação Adeus Acre Querido Rio Branco do meu coração No meu peito mora uma saudade Guardo de ti uma recordação Rio Branco, cidade menina Não posso esquecer No jardim clássico de Castro Um amor fui conhecer Rio Branco de tanta beleza E um povo hospitaleiro Tem a festa de Nazaré E a grande data de janeiro Rio Branco, canto nos meus versos Tua louvação Para sempre Acre Querido Viverás no meu coração Rio Branco, canto nos meus versos E um povo hospitaleiro E um povo hospitaleiro Tem a festa de Nazaré E a grande data de janeiro Rio Branco, canto nos meus versos Tua louvação Para sempre Acre Querido Viverás no meu coração Apesar da fama local Nossa Pérola foi esquecida Na memória criando Pouco ou quase nada se ouve Ou já se ouviu falar Sobre ele E sobre a sua importância Para a história e cultura do Acre JB Costa Homenageado como príncipe do samba Uma vez ou outra Suas canções são entoadas Mas é evidente Que isso não é o bastante Para deixar marcado na história A pessoa, o cantor E compositor magnífico E ilustre que foi JB Um dos maiores artistas Que o Acre já teve Segundo o pesquisador Hércio Rogério da Cunha Na dissertação Etnomusicologia De JB Costa Um sambista negro Cruzou o samba do Rio de Janeiro Com ritmos amazônicos Do estado do Acre Fazendo um novo samba Um samba acriano Que fala do seringueiro Do catraeiro Trabalhos que ele exerceu Ainda bem jovem JB Costa Colocou o samba Um pouco da cultura E de seu amor pelo Acre E isso precisa ser reconhecido E visibilizado Como parte da história Do Brasil E do Acre Então Se você gostou desse vídeo Se inscreve no nosso canal Compartilha Ative o sininho E dê o joinha Porque teremos mais vídeos Do Pérolas Negras Afro-Brasilidades E usos públicos da história Gêmea solene memória Choram as histórias Que o tempo escondeu Falam do fundo da terra O canto que ecoa É um presente meu e seu Mãe África Tua voz Mãe África Mãe África Mãe África Mãe África Mãe África